O que é que eu me lembrei? E como isto não tem limite de velocidade, é uma parte da autostrada A1 que não tem limite de velocidade, vou fazer aqui um videozinho, parei aqui numa zona de descanso e que tem casas de banho, disse vou pôr aqui a câmera para filmar aqui um bocadinho uma autobahn alemã sem limite de velocidade. Vamos lá então. Olha aqui um BMW a puxar uma BMW, uma GS 1250. E aí 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 E aqui E aí E aí Há muitos sítios que têm zonas que não têm limite de velocidade. São 13 mil quilómetros de autoban na Alemanha. Eu depois, quando estiver a editar o vídeo, vou pôr aqui o site, onde quem tiver interesse em ver, onde é que são as zonas que não têm limite de velocidade, aqui na Alemanha, nas autoban. Quando é que podem ir ver no Google Maps já definido quais são todas as autobanes em limite de velocidade. É assim pessoal, olhem que há aqui mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.